E olha só, gente, uma estudante da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus aqui de Três Lagoas, ela conseguiu uma bolsa para estudar na Espanha, mas ela ainda precisa de ajuda financeira para se manter por lá. Nós acompanhamos aí, inclusive, esta universitária, a Dani Gali, esteve na UFMS. Vamos acompanhar a reportagem que ela preparou para a gente, falando, contando um pouquinho sobre a história desta acadêmica. A vida de universitário não é nada fácil, principalmente quando envolve recursos financeiros. Pelo menos essa tem sido a principal dificuldade da Ana Grace, que tem 26 anos. Ela mora em Ilha Solteira, cidade do interior de São Paulo, a 70 quilômetros de Três Lagoas. Ana já é graduada em Letras com habilitação em espanhol. Está cursando agora a habilitação em inglês no campus de Três Lagoas e ainda está concluindo um mestrado em Campo Grande. Pelo menos seis outras vezes ela tentou conseguir uma bolsa para fazer um curso de verão de galego, oferecido pelo governo da Espanha. Mas somente este ano, na sétima tentativa, ela foi aceita. E foi aí que começaram as maiores dificuldades. Eu consegui essa bolsa de estudo, que no caso é o curso, contempla apenas o curso, não tem nenhum outro tipo de ajuda financeira. E aí como eu sou estudante, eu ainda não atuo na minha área, fica difícil para mim, porque o curso vai ser agora no meio do ano, em julho, e julho é alta temporada na Europa. Para estudar, Ana deve estar na cidade de Santiago de Compostela até o final de junho. Esta cidade é conhecida por ser turística e peregrina na Espanha. Tudo está em alta, aluguéis estão em alta, passagens estão em alta, e aí para mim está muito difícil conseguir. E aí fica aquela sensação de felicidade extrema por ter conseguido essa oportunidade que eu sonhei, que é a minha sétima tentativa. Tentei seis vezes e nunca consegui, agora na sétima eu fui contemplada, mas ao mesmo tempo é uma sensação de impotência, porque eu não tenho um valor financeiro de passagens e estadias durante um mês, que é o período do curso. Para tentar minimizar as despesas, ela e uma amiga tiveram a ideia de fazer uma rifa solidária no valor de cinco reais. Quem for sorteado leva 150 reais em dinheiro. Para quem quiser comprar, é só entrar em contato com ela por telefone. Cada número vendido vai ajudá-la a seguir na carreira que escolheu. É o 18981896157. Como eu já tenho a língua espanhola, a língua portuguesa, agora eu tenho a galega. Essa língua vai abrir muitas oportunidades para mim. Eu acredito que o contato com professores de Santiago de Compostela pode surgir novas oportunidades, um possível doutorado, talvez, não sei. E a UFMS já tem um convênio com Santiago de Compostela, né? Então, assim, eu representando a UFMS lá, com certeza já é um grande avanço aqui para o curso de letras de Três Lagoas, eu acredito. E a preparação para chegar à Espanha não é de hoje. Ela mostra que está afiada no galego e que merece, sim, a chance de estudar um pouco mais. Que gente tanto menina vai ser da Rosalia de Castro. Que gente tanto menina, te vende tão grande amor, Que para mim eras lua, branca aurora e claro sol. Água limpa e fresca fonte, roça do jardim de Deus. Alentinha do meu peito, vinha do meu coração.